E agora oportunidade para os jovens que querem ingressar no mercado de trabalho. Em Presidente Prudente, a Fundação Mirim está com inscrições abertas, viu? O Rubens Nakato ao vivo tem todos os detalhes. Bom dia, Nakato. Bom dia, Andréia. Bom dia a todos. Olha, tem bastante oportunidade mesmo para os adolescentes aí de 15 e 16 anos que estejam cursando o ensino médio, viu? Ao todo são 400 vagas e todas gratuitas oferecidas aí pela Fundação Mirim. Eu estou aqui com a Joyce, que é gerente educacional na entidade. Joyce, a gente sabe que tem um processo seletivo, né? A prova, como é que funciona a inscrição. Explica para a gente. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, o adolescente deve comparecer na sede da entidade portando cópia dos documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de endereço e boletim escolar atualizado. Feita a inscrição, ele é submetido a um processo de seleção por uma prova escrita, né? Uma entrevista pessoal e também avaliação socioeconômica da família. Tá certo. Tem um prazo para fazer essa inscrição? Isso. O processo seletivo acontece, as inscrições, até o dia 9 de setembro. E a partir daí tem a prova e depois começam as aulas? Isso. Aí começam as aulas, né? No início do próximo ano. Isso é uma excelente oportunidade aí para esses adolescentes que querem já ingressar no mercado de trabalho. Com certeza, né? Com a qualificação fica mais fácil a inserção desse jovem no mercado de trabalho, né? Para os encaminhamentos do programa de aprendizagem, né? E conseguir o seu primeiro emprego que é tão disputado hoje. Tá certo, Joyce. Muito obrigado pela sua participação. E olha, para você que ficou interessado aí em participar desse processo seletivo, adolescente, entre 16 e 17 anos, né? Mais informações pelo telefone 18-3221-6973. E tem também o WhatsApp, viu? Que é o 99822-8742. Andréa.